Olá amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás TV Vaqueira, olha a gente passando a aeronáutica, topa da aeronáutica, passando aqui num destino cívico da cidade de Recife, em Pernambuco, muito bonito, a Força Aérea Brasileira, a nossa aeronáutica, teve aquele aí ao vivo, mostrando. Neste ano de 2023, a Força Aérea Brasileira, em todas as suas ordens, os seus militares perdiados no Brasil, presta homenagem ao Sesc Centenário do Nascimento de Alberto Santos do Mundo, pai da aviação e patrono da aeronáutica brasileira. Marcando o compasso do desfile, apresenta-se a banda de música da base aérea do Recife, que, dentre as diversas atividades, participa de eventos cívicos sociais no território de Pernambuco. Aquele abraço a todos vocês que estão acompanhando o desfile de 7 de setembro no Recife, nesse momento aí, a tropa da aeronáutica. Olha, que bonito! Aproxima-se da tribuna de honra a tropa da Força Aérea Brasileira, comandada pelo Tenente Coronel de Infantaria, Bruno Martins de São Paulo, abundante do Grupo de Segurança e Defesa do Recife, o documento é composto pelo Estado Maior. A aeronáutica, Força Aérea Brasileira, passando aqui no desfile de 7 de setembro, espero que vocês estejam gostando, muita gente veio assistir, é o desfile aqui na Imbira Ibeira. Aí, ó, muito bonito aí, ó. Pessoal bem trajado, mostrando aí a competência da aeronáutica. Aproxima-se a guarda de honra, posta a propriedade que compõe o Grupo de Segurança e Defesa de Recife, que tem a missão do comandante dos meios de cruz aérea, a maior missão de aeronáutica do Recife, mediante ações de segurança e defesa. A aeronáutica desfilando aqui no 7 de setembro de Recife. A FICIOA, agora apresenta-se um grupamento limitado pelo 2º Comando Aéreo Regional, que exerce a referência do comando da aeronáutica em sua área de responsabilidade. Bem como, não perdiciona a atuação das organizações de várias subordinadas, se integram também no movimento do Hospital de Aeronáutica... Um abraço, gente! TV Vaqueira direto aqui de Recife, mostrando a aeronáutica!